Fala aí galera, beleza? Bom galera, hoje estamos aqui de novo O último vídeo de Zerando Pig em dupla com Cats Fala aí Cats Fala pessoal, aqui vou Cats 360 Cats 360 60 60 Olha só, o link do canal dele Tá na descrição e também de outros Bom Bom, é ali O nosso lugar escuro, mano, esse é o capítulo Mais triste de todos Bom, eu acho que isso vai ser uma surpresa De a gente ter encontrado alguém Sei lá, acho que alguma coisa assim Bora, cara Vai, bora, bora, bora Vamos encontrar uma maneira de entrar Vai Cats Sem rolar, mano Eu tô vendo Meu Deus Vai, já tô com a madeira Cats Cats, já tô com a madeira Vem os quartos Já tô com a madeira Ah, antes disso eu preciso Mostrar, acho que todo mundo já sabe Mas, né Pra quem é que não sabe Deixa eu mostrar logo Ali Senhora Batata Oh É, spoiler É, spoiler do que vai acontecer mais pra frente O, é Pera O Cats 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 Sim É Um Ok, você recebe aqui o microfone Na verdade Beleza Vai Cats Pode, 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 pode Meu Deus, eu tô com a madeira Quando eu tô com a madeira Oh no Não, 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 não Aguarda Quando eu tô com a madeira Ai, meu Deus É É um advogado É um advogado É um advogado Meu Deus Cats, eu pirei um pig Você ouviu? Eu vi isso Ai, meu Deus Oh, onde é que tá ela? Eu tô com o macaco Que estranho Olha só Cats, vou aqui abrir Vou aqui abrir Onde é que tá o pig? O pig deve tá atrás de você O pig tá Um homem macaco Que soço Vai, vai, faz esse Você vem Esse é o homem macaco Esse é o Homem elefante Não, não, não Não, não, não Cá, Cá Cê tava se ferrado Não é o homem elefante É a mulher elefante Correndo atrás de mim Oh Cats, pega a grama Pega a grama Ai Cá, você pode conseguir pegar a grama, por favor? Eu tô com o cartão Cuidado Cá Na verdade, não foi, não Não Não, não A ideia de ela não vai não Cats Ela não vai te pegar Ela não vai te matar Porque a gente é da hora Eu não quero falar palavrão Por isso que foi da hora Mano, tem mais um lugar pra usar A chave de fenda Ou é só esse mesmo? Essa é a Meu Deus Calma Cats, respira Você quase se tomou um ataque cardíaco Não, não Ah mano, os dois tô aqui Os dois tô aqui Cats Mata o gamer Cadê a grama? Cadê a grama? Tá, lá no outro prédio Nossa Cats Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir É, tá passando Pro pôr Sim Eu vou abrir a porta E você segue correndo Eu já tô aqui Eu já tô aqui embaixo Eu já tô aqui embaixo Então eu já tô aqui embaixo Ah, ele tá atrás de mim Ah, ele tá atrás de mim Cats Tá, tia Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Que já aconteceu aqui? Que já aconteceu, Cats? A vovó Pig quase me matou Caramba Cats Se for cortar pra... Zizi Eu já tenho a TNT Ai! Cats, vai rápido Calma, tia Eu tô tentando A ele tá bugada Meu Deus Morri, morri Tá de zoeira, né? A ele tá Andando atrás de mim Eu tava prestando Atenção nela E quem tá atrás de mim? Ai, mano Do céu, velho Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Ok Eu vou conseguir Na verdade eu vou conseguir Porque se você não tiver fé Aí você não vai conseguir mesmo Acredite 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 Pera, Cats Eu posso falar? Isso? Uá Acredite nos seus sonhos Acredite 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 Ok, agora tá pra mim Você falar Acredite Acredite Ok, tô falando errado É, tô falando errado Onde é que tava o dinamite? Onde é que tava o dinamite? Onde é que tava o dinamite? Cats Eu tô aqui Eu tô aqui Ah, antes disso Antes de chegar pra lá Eu sei que ninguém liga Mas é uma coisa interessante Porque aqui é o prédio da L Que isso é bem interessante Eu descobri Ah, mas como assim? Vai se ela é velha Que nem a... Eu ia falar L Eu pensei na L de Telas of Us Por algum motivo Mano, jogo... Esse jogo é muito caro E... Dizem que é muito bom esse jogo Eu nunca... Eu não tenho... Eu não tenho PS4 Eu tenho um amigo que zerou A Chavos 2 Parte 2? Aham Ah, tá Ele falou que é muito bom Ó, é pra ser assim Eu só vou falar isso Só pra ouvir Pra não ficar muito chato Dizem... É, tem um pessoal Que odiou Eu não sei porquê Eu acho que foi por causa Do... Final Eu acho Eu acho É? É, por... Eu não gostei Eu não gostei Mesmo todo mundo gostando Eu não gostei Por causa que tem zumbi Que eu não gosto É, na verdade Não é zumbi Mas... O pessoal não vai ficar bravo com você Só porque você Chamou eles de zumbi O pessoal não vai ficar bravo Eles são zumbis diferentes São como se fosse... Eles são... Os corredores Os clickers É... E... Tem mais alguns Eu não me lembro Qual que é o nome É, pra mim Tudo que anda e faz barulho É zumbi É que nem eu Eu ando e faz barulho Sim Eu sou um zumbi agora Eu sou um zumbi Eu sou um zumbi Não, tudo que... Nos jogos que andam Faz barulhos esquisitos E... E comem carne Faz se eles são zumbi Mas se eles comem... Verduras Ai! Ele, como é que você já chegou aqui Minha querida? Vira o papo big Não, 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 não Cats, para É... A mulher elefante Coisa atrás de mim Ai, tô vivo Ok Peraí Peraí, Cats Peraí, Cats Rapidinho Então, Timamipa O que você tava fazendo Antes de tudo isso? Eu era um policial E tava procurando por alguém Mas e vocês dois? Eu tava tendo a ser... Optumotrista Eu não sei Alguma coisa assim Que nem o meu pai Eu não sei como é que se fala Eu era uma treinadora de esgrima E eu treinava minhas pequenas irmãs Ó lá É... Então... É... A gente veio aqui porque... Sei lá É... São aqui seguras Comigo É... É... Porque você... É... Como é que você jogou no carnaval? Eu vim dizer que você tá procurando por um Mr. P Mr. P E ele tem as poções E... E ele torna vocês infectados É... E sabem? É... Eu preciso parar ele de que faça isso Isso vai acontecer com todos Então... Você poderia ficar aqui por um tempinho É... A gente pode te ajudar Hã? O que que foi aquilo? Eu acho que alguém está nos observando É... Vamos... Acho melhor eu ir cercar Eu tô indo com você Fique seguro Ok... Me diz que ainda não começou o jogo Começou Eita Ufa Bem na hora Nossa Bem na hora Cats Ah Ele correu por aqui Um shopping? Por que você acha que ele iria se esconder aqui? Eu vou te encontrar Onde é que você esteja Pode falar Cats Eu não sei por que eu... Quem está aí escolhendo Eu não sei quem está... Por que eu escolheu Ficar aqui no shopping Sabe por que? Porque tem um outro tipo de coisa Suplementos Para ele sobreviver no apocalipse O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano Zizi Você tá... Mano Zizi Você tá bem Não Não Ah Vem quietos Mano Quanto tempo ele vai ficar agora? Eu não sei Eu não sei Você deu muito... Muito antes Cats Eu acho que ele vai vir daqui a pouco É que eu não sabia Eu pensei que ia aparecer de novo Não Ela ia ficar parada É Ele tá aqui Cats Ou não Não sei Ele passou Ele passou Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Calma aqui Eu preciso subir as escadas Mano Segura aí Segura aí Vai Cats Sobe 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 Eu vou tentar enrolar ele Ah Pronto Ele fica Ele fica bugado Ele roubou Na minha opinião Ele Ele bugou Mas ele está aqui no meio do caminho Cats Na minha opinião É Eta O Cats Na minha opinião Acho que o menino Então não caprichou muito bem Nesse capítulo O que eu quero dizer Ele é muito bugado Por causa da Vise Tipo Minha opinião Tá Vai Cats Tá lá embaixo Tá lá na chave vermelha Eu tô aqui enrolando ele E aí galera Como é que vai a quarentena? Tudo bom? Tá sendo chato Tá sendo legal Gente Pera aí Cats Rapidinho Como é que tá sendo? Por favor Coloque nos comentários Pode falar Cats Qual é que é o nome do jogo? Qual que é o nome do jogo? Mortal Legal Beleza Cats Eu já enrolei ele por muito tempo Já Eu tô testendo Ele tá tranquilo Calma ti Calma Agora eu tô com o pé de cabra Ele bugou Ele bugou Ele bugou Bugou Eu sou o Johnny Ai Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim E eu sou o Johnny Chave de fenda Eu tô aqui Eu já usei a chave de fenda lá em cima Não precisa mais usar Eu também suso A chave Eu preciso pegar a chave E a moeda Falta a moeda E a chave Ciano Ai você precisa usar a chave Para você Isso Cat Esqueceu? It's me rolling É Você pegou o cartão Você pegou o cartão Cats Não vou pegar Vou pegar É Eu falei Porque da última vez Ele me matou Cuidado Cats Vai 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 Pega Eu posso? Bate 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 Ele tá atrás de mim Não Corre Negrada Pora Vai Cats Vai Cats Ele tá atrás de mim 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 Quero Espera O que? Espera 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 Kiri Mano Aqui ele é na cozinheira Não, Cat, me segue Me segue Ah não, ele vai vir atrás de mim Não vai não, não vai não Ele é bote Mano Aqui, mano Não, já peguei, já peguei Cat Olha aqui, mano Que bizarro Mano, meu coração parou Mano, eu não sabia de quem ele era Mano, eu não sabia disso, velho Você é maluca Ok, agora silêncio Vai falar, cante-se Mostre você Mostre Mostre quem é você Eu sei que você está nos observando E é o George que está vivo George? Que, que, que Como você sabe que sou eu? Quem é você? Eu tentei aqui fazer aquela voz Eu sou o Timaripa123 Essa aqui é a Ziz É, minha voz ainda não voltou É, você conhece essa criança? Essa é a pessoa que eu estava procurando Por que você correu, George? É, depois da minha família visitar o hospital Eles agiram estranhos E assustadores Eu vim aqui procurando pela minha avó Mas todo mundo pareceu É, assustador Então eu me escondi Tadinho Vocês estão seguros com a gente, George? Eu vou pra minha família de novo? George Eu vou encontrar essa pessoa que fez isso Eu prometo Engraçado que ele ignorou a pergunta Zizi voltou e ela tem amigos Ai, bonitinhas Não esquece delas Zizi, Zuzi Esse aqui é George Timaripa123 Timaripa123 parece Engraçado Zizi, Timaripa É, um helicóptero está É, tem que ser um helicóptero aqui perto Mr. P Eu preciso ir Atrás dele Zizi Eu vou ir Peraí, Cats Zizi, eu vou ir com você Mas, o que? Mas ela acabou de voltar Eu vou Eu vou Eu vou voltar Eu prometo É, cuida do George Quando é que a gente está fora Vamos parar ele De uma vez por todas Pode falar, Cats Acabou de começar a partir Ah Então não vai ter É A Catscene A Catscene é assim, galera É É o seguinte A Catscene Eles mesmo que falam assim É aqui onde é que veio o helicóptero É aqui onde é que veio o helicóptero E aí, gente Vamos entrar E aí O É O Pony Ou o Pedro fala Sou eu que estou Tendo um mal pra sentimento Desse lugar E eu sou o Pig É o Totter Peraí, Cats Enrola ele aí Não, mentira Não precisa Ok, viu Preciso sim Valeu, Cats Enrolou ele Parabéns E nada Ainda bem que eu não sei o sarcástico Não, sem zoeira Eu não fui sarcástico Entro, 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 entro Entro, entro, entro Póin Bora, 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 bora Nossa, escutei o pariu muito após Bora Bora Boa, boa, boa Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Ai Pega a cenoura, caraca Ai, tá atrás de mim Boa Boa, Cat Mad Bay Mad Bay Eu não sabia que era assim que seria Ai Zizy, não me mata Ou por que não me mata Porque Ai Eu vou no Totter O Totter Eu sabia que o Pony me matou uma vez A Zizy e o Pony já me mataram uma vez Por isso que eu pensou shippar eles Não tá contra Quem é que shippa Eu também shippo Tá Eu sei onde tem outra cenoura Viu Viu A Zizy empurra a gente Ela quer tirar outra com a gente Não dá vida Eu me shippo Oh, Deus O Cats Vai lá em cima pegando aquele O que tem Eu comentei aqui Ah, pega a chave de fenda Por favor Pra usar aqui embaixo E também pra gente escapar Porque pro laboratório a gente vai Spider Peaks Ace Pais πAIVA C жU Havingelles Peaks кое Peaks clearer Passo Passo Play Então ol plötzlich ro Bis Ai Oh Novato Espera, Cats Eu tô tentando deixar ele Foi pro ponto Espera Deixa eu dar uma olhada no pônei Mano, o trailer do Pig 2 E aí tá muito diferente Mano, o trailer do Pig 2 Espera, Cats O trailer do Pig 2 Ele tá muito diferente O que é? Você vai ligar o tanque? Sim, tiro do tanque Ele é tão... Alfa, peraí, peraí Peraí, peraí O que você tá? Compostível? Um tiro O quê? Tiro, tiro Cats, a gente precisa Do Instituto de Incêndio Pra ir lá pegar gasolina E depois a gente ir lá pegar A gasolina Não, Cats Seja comigo Eu vou pegar, eu vou pegar Ziza, não me mata Pelo amor de Deus Ele tá atrás de mim, Cats Ele tá aqui, tá aqui Ó, ele tá atrás de mim, Cats Pode passar, pode passar Ah, galera Agora vocês vão ver Uma coisa bem louca Que eu fiquei O quê? Onde é? Ok, mano Ele é muito... Vai, Cats Eu tô gravando Vai Nossa, que louco Essa cena Eu acho que é muito legal Cats Você tá com a bala? Oh Não, não, não Você conseguiu Vai, Cats Usa, usa, usa Usa Deixa que eu pego Deixa que eu pego Peguei, peguei, peguei Ele tá atrás de mim Mano Eu juro que eu queria fazer Ô Pronto Escapei Nossa, quase, quase não escapei É aqui onde é que o Mr. P está Você está pronto pra ver o que tem lá dentro? Espere George As irmãs não levam a tratar de olho em você Eu comecei a brincar em esconde-esconde Por que você não seguiu, George? É, porque eu queria ver a pessoa que machucou a minha família Bom Você está... Bom É... Você atrair muita gente Alguma coisa assim Tima e viva... Tima e viva um, dois, três Leva George com você Lá dentro Pony e eu A gente vai segurar eles Fique perto de mim, George Eu vou te deixar seguro Zizi Eu não quero que você faça isso Eu só quero te falar que... Eu... Eu sei... Está bem, Pony Eu sei disso Agora pode se casar Agora pode se casar Agora pode se casar Pelo amor de Deus O que eu tenho na minha cabeça? Espera aí É verdade, gente Tanto mais Eu me tornei um desastre Eu tentei fazer as coisas melhorarem Mas isso só ficou pior Mano, ele está muito depressivo Tadinho dele Esse é Pia A gente veio aqui Parar com seus planos malignos Isso... Não pode ser Vocês dois Não são reais A minha mente está brincando comigo As pessoas que estão lá Lá embaixo Estão querendo me assombrar O que ele está falando? Pega uma água, gente Vocês dois estão mortos Me deixem em paz A gente precisa ir atrás dele O que começou? Droga Eu ia falar agora Ah, vem Ótimo Tem um diálogo É... Eu tentei fazer as coisas melhorarem Mas as suas memórias Ainda continuam minha turma Então Kers Kers Não deixe-me ser bem perto de mim Você é só um bobo Que... Você é só um bobo Eu vou tentar atrapalhar Que eu tentei salvar minha esposa Mas dessa vez Eu vou te parar Eu vou te parar O mesmo que eu tenha que me parar Fica mais nascendo daqui a pouco Ai, começou Eu preciso fazer alguma coisa Para ele acordar Kers Onde é que você está? Morre Está de sacanagem, né? Eu vou ter que esperar esse capítulo sozinho Eu vou ter que esperar esse capítulo Eu não consegui atrapalhar Eu não consegui atrapalhar Eu não consegui atrapalhar Eu não consegui atrapalhar Ok, Cats Um homem Contra o último capítulo Me ser pi Agora Você vai ver Não é me ser pi Mas você vai ver Eu vou ter esse capítulo Esse que eu tenho Eu vou ter esse seu nome Ok, retira o que eu disse Eu vou fazer com o Cats Retira o que eu disse Retira o que eu disse Cats Eu vou fazer com você Por isso que eu te falei Esse O Plank aqui São os mapas mais difíceis que tem Ah, tá Ah, entendi, entendi Mas Cats A cutscene é 30 segundos Não Menos de 30 segundos Aquela cutscene É menos de 30 segundos E eu já tava atrasado Então Eu acho Eu acho que essa do Plank Deve ter uns 30 minutos De De Dica de 5 30 minutos Cats Que exageros São 6 Se você fizer o final São 7 São mais de 7 minutos Se você fizer o final verdadeiro Eu A tia falou que é um final bom Porque eu não quero fazer o final verdadeiro Porque é zero que eu sou Então, né É o mais próximo De ser o final verdadeiro Eu fiz o final verdadeiro Tia Fiquei Ok, eu nem vi a história Peraí Cats Eu queria Droga, me esqueci Eu queria ficar sozinho Mas as suas memórias ainda continuam me atormentando Ou seja, eu sou um bobo E eu estava tentando salvar a minha mulher Mas dessa vez Eu vou para você Mesmo que eu tenha que me parar Vai Cats A gente precisa fazer alguma coisa Para ele acordar Vai Cats Pega o laranja Pega o laranja Vai Tia, se eu morrer É porque é meu controle Pogou Eu não estou mais pulando De jeito nenhum Ok Ah Cats Eu posso te falar uma coisa louca? Ah não, velho Eu te contei já uma vez Mas o que foi isso de novo? Eu consegui conectar meu celular Num controle de Xbox Sim, dá para conectar É só por via Bluetooth É Ah galera Se vocês quiserem Agora o canal vai virar canal de tutorial Ah, mas olha lá Se vocês quiserem Eu não sei se for você Acho que não Mas se for Se vocês quiserem Eu não sei Se eu vou ou não vou Eu vou mostrar para vocês Como é que eu fiz Ah, antes disso Escutem isso Deixa eu aumentar o volume Troca Cats, estraí ele Estraí ele Rapidinho Escutaram? 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 Diferente? Escutaram? Então Cats Vai tentando pegar a outra poção Eu estou com outra maçã Para catar para o George O Mr. P. está no grado de... Me diz que ele não está voando Não, mas ele está na grade preso Aqui em cima de mim Tadinho Que eu estou aqui no chão Ok Cats Quanto dar 8 minutos Pera aí Cats Agora isso é importante Quanto dar 8 minutos O Mr. P. vai estar acordado Falta 10 10 Sei lá Tira uma maçã Socorro Que Eu posso morrer Agora Por que? Adivinha quem está atrás de mim O Mr. P. e o P. guy O P. guy Já vai ficar o Mr. P. também Mano, você já tem 30 minutos Ninguém vai conseguir assistir isso Acho que ninguém vai assistir esse vídeo Gente, você sabia que eu acabei de acertar Quem está atrás de mim? É... quem? Pega O que você não colocou ainda a poção? Eu estou com a poção já O que você não colocou o tronco da poção? Já deu 30 minutos de vídeo O pessoal não vai ter paciência de assistir Por que não dava? Eu estou sem tomar Ai, que susto! Vai Bom, 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 bom Agora ela vai ter que ficar sem música Vai ter que ficar sem música Vai Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eles me ajudaram a me proteger, mas agora eu sou assim desse jeito. Depressa? Mas não importa o que eu mude, nada vai me proteger dos meus erros. Cara, isso é muito depressivo. Finalmente, você sabe o que é a gente real. Agora diz, o que você fez com a minha família? Eles queriam me ajudar com a minha pesquisa. Você deixou eles longe de mim. E você machucou eles. Agora eu vou machucar você. George, não faça isso. Se você machucar ele, você não vai melhorar nada. Você só vai transformar ele na coisa que você mais odeia nele. Eu acho que você está certo. Mano, George está pistolaço. Vocês precisam sair agora. Aqui não é seguro. E aí está certo. Esse lugar está infestado. Eu vou lutar com os desfeitados até eu cair. Enquanto isso, eu vou tentar me redimir. Boa sorte, Mr. P. Mano, eu juro que eu vou tentar... É, peraí. Vamos ir lá encontrar Aziz e Iapone. O Aziz e Iapone. Você vem comigo? Te mamê pra um, dois, três. Eu vou ser sincero, Cass. Eu meio que vou tentar fazer uma shima. Eu não sei. Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu preciso editar e tal. Mas eu vou tentar fazer o que aconteceu... É, eu vou fazer o que aconteceu quando a gente estava aqui lutando contra o Mr. P. Ah, e agora vai ser o final bom. Tá. Ih, Pong! Ah, vocês dois finalmente voltaram. A gente foi todos os soldados. É, mas e você? É, a gente foi ao Mr. P. Ele não é mais um problema pra gente. Bom trabalho. Eu sabia que vocês iriam conseguir. É, eu odeio arruinar o momento, mas... Onde é que a gente vai... Onde é que a gente vai agora? Eu tenho uma ideia. Porque a gente não procura por uma cura. E aí eu chequei o P. 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 Bom galera, esse aqui foi o vídeo. Foi o momento que vocês tiverem gostado dessa minissérie. Mini porque isso foi três episódios, né cats? É, tem muito que ter... Mano, eu acho que esse vai ter o mais... Mano, esse vai ter 440 minutos. Sim. Mas mano... Mas mano... É... Agora eu acho que eu estou vendo de novo o P. P. Tipo... Não sei como dizer... É meio que louco isso. Porque você meio que percebe algumas coisas que você não tinha conhecido antes. Que nem o negócio que a tosinha da Kylie, a poção que o homem fechou, quando é que tomou. A poção da professora que eu não tinha visto. Na verdade eu não falei no vídeo passado, mas eu percebi quando é que eu vi o vídeo. Pera! Mano! Pera! Mano! Vocês viram ali? Na foto galera? Mano, vocês viram lá? Mano, antes tava o... Lá tava o... Mr. Pooh, o touro, lá no metro. Mano, que louco velho! O que é isso? Mano! Mano, que louco que é isso! Assiste esse vídeo! Mano! Mano! Peraí! A coisa que você vira, o Ruby cortou as pernas pra mouse? É... Porque... Mano, que pesado velho! Você captou as pernas pra mouse! Como que eu não então morrer por causa de falta de sangue! É, é, ketchup na verdade É, na verdade é assim, galera, ketchup Esqueci disso Bom galera, esse foi o meu vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já deixa o like Sério, muito like nesse vídeo Sério Pelo tempo, quase 40 minutos, cats É, quase Quase Bom, esse foi o vídeo E, cats Sim Olha, se você quiser É Olha, deixa eu contar uma coisa que talvez pode acontecer em um vídeo Você quer me ajudar a fazer O que que aconteceu É, quando é que a gente tá voltando com o turno Mr. P no capítulo 12 O que aconteceu com a Zizi e o Pony Pode ser Valeu Bom, esse aqui é o meu vídeo Eu tô quase ficando louco De tanto gritar Ah De tanto quase De quase tanto gritar Falar Bom, foi isso Ah, que último Não sei se foi o último Ah, peraí Antes disso Eu só vou mostrar Eu só vou mostrar a cena Que eu não tinha conseguido mostrar pra vocês Tá Esse lugar Onde É 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 Peraí Peraí Que é Rapidinho É Mas alguém está sentindo O mal para o sentimento Sobre esse lugar É Bom, foi isso galera Espero muito que vocês Tiverem gostado Desses vídeos Se vocês gostaram Já deixem o like Inscreva-se no canal Também Já deve estar aqui Aparecendo agora Inscreva-se no canal É aqui o último vídeo César Se vocês fizerem isso Vai me ajudar Muito mesmo Bom, foi isso Ah, queria quem falou pra vocês Foi o último amigo Um, dois, três Eu trouxe o vídeo pra vocês Bom, galera Fui Uh Dá like